Olha, meu amor, olha que luz. Olha o sangue verde. Estás a ver, que maravilha, olha que lara de luz. Vou apontar, estás a ver, olha o sangue verde. Outro, a tens de ver aqui de coxas, como espera o sangue verde. Sabem o que mais gosta acerca do Porto? Aqui o Porto é de todos. Aquela gargalhada que desperta qualquer tristeza é de todos. Toda a frescura que dá à costa é de todos. O segredo do sabor mais apurado? É de todos. Mas isso não quer dizer que seja fácil de alcançar. Não. Preservar uma receita com séculos de história, que é de todos, exige trabalho e vontade de mergulhar a fundo na tradição. Exige coragem para agarrar os ingredientes mais frescos com as duas mãos. Exige um grão de paixão e um grão de loucura para encontrar o equilíbrio entre o mar e a terra. O que torna esta combinação única? As texturas. Uma camada crocante que envolve o interior macio, branco e muito tenro de polvo. E a cremosidade e o molho apurado com o toque firme dos bagos de arroz. Sim, não ouviu mal. Arroz. Não é à toa que somos os maiores consumidores de arroz da Europa. Pois é. O Porto fez dos filetes de polvo com arroz do mesmo um prato muito seu. Sem comparação. Sem autor. Sem regras. Sem necessidade de grandes mudanças. E por ser muito seu, é de todos. É do Porto e agora é seu. Sente-se à mesa e partilhe.